De todo o coração, o Luciano subirá capítulo 7, voltar ao primeiro amor. E logo aqui no começo ele conta a história de quando ele estava indo para o supermercado fazer aquelas compras de dois dias que a gente faz só para suprir a necessidade daquele momento. Aí sobrou algumas moedas e ele perguntou à mulher do caixa se dava para comprar alguns chocolates que ele ia lá. Eu achei aqueles chocolates que ficam lá para dar de troco. Quando ele chegou em casa, ele dava para três chocolates. Aí ele tinha dois filhos, né? Deu o chocolate para os dois filhos que fizeram uma festa, uma alegria. Entregou para a mulher e a mulher falou que decadência. E ele disse, como assim? Você não está feliz? Aí ela falou, quando a gente namorava, você comprava os melhores chocolates e sei mais lá o quê. Depois que a gente casou, você comprou aquelas caixas de bombons surtidos. E agora isso, onde é que a gente vai parar? E os dois começaram a rir. E ele falou que naquele momento, ele sabia que no fundo aquilo era uma verdade. E o Espírito Santo começou a ministrar para ele como é que seria, como ele estava sendo em relação ao amor por Senhor. Aquela chama, aquele desejo, se tinha aumentado ou se estava acontecendo igual os presentes que ele dava no seu relacionamento. Em carta endereçada à igreja de Éfuso, Jesus protestou especificamente contra a decadência do amor. Ele acusou a perda do que chamou de primeiro amor. Apocalipse 2, do versículo 2 ao 5. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs a provas que se declaram apóstolas e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Minha gente, só até aqui, você pensa, poxa, a galera são cristãos fervorosos. Não esmoreceram dentro das provas. Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que é? O que é o primeiro amor que o Senhor Jesus se refere? É um fogo de grande intensidade em nosso íntimo, que coloca Jesus acima das demais coisas. Que aponta essa qualidade de resposta é a própria palavra de Deus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura por boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Essas duas características são evidentes na vida quem teve o encontro real com Jesus. A alegria inicial foi mencionada em outra parábola, a do semeador. Nela, Jesus aponta que o fogo, o mesmo que no princípio ardente e somente, pode ser apagado. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Mateus 13, versículo 20 ao 21. O problema por ele mencionado é que alguns crentes permitem, diante das provações, que a alegria e a empolgação esmoreçam. Outros cristãos, em contrapartida, até mesmo encarando as mais duras provações, permanecem transbordantes de regozijo. O que me fez entender que o nosso amor a Cristo deveria sobreviver às provas. Em Atos 5, 40 e 41 está escrito Então chamaram os apóstolos e os aceitaram, e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por ter sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. É importante acrescentar que Deus não espera apenas que os homens o busquem, mas que o façam de forma correta. Por meio do profeta Jeremias, o Senhor explicou o que é necessário para encontrá-lo. Não uma busca qualquer, mas uma em que dedicamos tudo de nós. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Jeremias 29, versículo 13 Tem a ver com a intensidade da busca, mas também com o desejo que desperta tal busca. Não é somente, ah, eu estou buscando a Deus, mas Ele quer que nós sejamos achados o buscando de todo o nosso coração. A perda Uma boa forma de definir alguma coisa é começar entendendo o que ela não é. Alguns acham que se o primeiro amor leva ao trabalho, então a perda do primeiro amor é acusada por uma diminuição de produtividade, ou seja, uma lógica reversa. Mas não é. Há muitos crentes que, mesmo tendo perdido a paixão pelo Senhor, continuam dedicando-se ao trabalho, fazem o que fazem por hábito, por rotina, por medo, por interesse no galardão, ou por quaisquer outros motivos que, acompanhados de um primeiro amor intenso, fariam sentidos, mas sozinhos não fazem. Determinado o que não é, vamos resumir em uma sentença o que é perder o primeiro amor. Pecado que comete quem abandona voluntariamente a intensidade do amor ao Senhor. A perda do primeiro amor é retratada como uma queda, como algo que Deus tem contra nós. Há um claro chamado divino ao arrependimento. Deve ser classificada, portanto, como de fato é um pecado. Ainda se percebe que Jesus não exorta aquela igreja por não o amar, porque não se tratava de ausência completa de afeição. Havia amor. Aquela igreja perdera, no entanto, a intensidade. Quando escreveu a igreja de Éfeso, ele disse, Contra você, porém, tenho isto, você abandonou seu primeiro amor. A palavra grega traduzida por primeiro nessa passagem é prótos, que significa primeiro em to em tempo, lugar, ordem ou importância. Jesus estava dizendo, olha, vocês abandonaram o amor que deveria ser prioridade, o número um. Foi o que obviamente ele quis dizer. E por que nós perdemos? O amor a Cristo é como um fogo. Se colocamos lenha, fica ainda mais inflado. Contudo, se jogamos água, ele se apaga. Falhamos tanto por não alimentar, quanto por permitir que outras coisas o extingamam. E quais são as coisas que extinguem a nossa paixão, o nosso fogo pelo Espírito? Nosso fogo de amor ao Senhor. Convívio com o pecado. Mateus 104, 12 diz, E se por multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Ao falar de convívio com o pecado, ao invés de o pecado em si, pretendo estabelecer uma diferença importantíssima. Muitas vezes a frieza é gerada pelo convívio com o pecado dos outros. Convivemos com certas coisas que, ainda que não as pratiquemos, passamos a tolerar. Precisamos ter o cuidado de não nos acostumar com o pecado à nossa volta. Ainda que não cedamos a tais pecados, precisamos manter um coração que aborreça o mal. Provérbios 8, 13 Na antiga aliança, a diferença entre o pecado e a impureza era clara. O pecado era voluntário e a impureza nem sempre. Se uma pessoa tivesse contato com alguém impuro, por exemplo, mesmo sem pecar, poderia ser impedido de ter contato com aquilo que era sagrado. Precisamos agir como Ló, que se afligia com as iniquidades de as pessoas à sua volta. Ele pode ter errado em alguns aspectos, mas as escrituras não retratam apenas seus erros. Aliás, elas destacam especificamente um comportamento louvável. Observem, em 2 Pedro 2, 6 ao 9 E reduzindo as cinzas, as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Falta de profundidade Na parábola do semeador, Jesus falou acerca da semente que caiu em solo pedregoso. A planta brota depressa, mas não desenvolve profundidade. A razão é que a raiz não consegue penetrar um solo com muitas pedras, mas pouca terra. O resultado é uma planta superficial. E o risco é que, em sair do sol, figura do calor das provações, ela pode morrer rapidamente. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Lucas 8, versículo 13 O segredo para não nos afastar do Senhor e nem perder a alegria inicial é desenvolver profundidade na vida espiritual. Certos cristãos vivem somente de cultos semanais, não investem tempo em relacionamento diário, não oram, não se enchem da palavra, não procuram mortificar a carne para andar no espírito, não se envolvem no trabalho do Pai, são rasos e contentam-se com a superfície. E depois quer ver o poder e os milagres se manifestarem na vida e quando faz uma oração à minha boca e não acontece nada porque não tem o exercício da fé naquele momento, ainda fala que não funciona. Meu Pai do Céu! A gente precisa, como diz a palavra, quem tem ouvido os outros que o Espírito diz a igreja, porque essa mensagem é super atual. Falou lá com a igreja de Éfasos, mas fala comigo hoje, fala com você. Então a gente precisa tomar muito cuidado para nós não levarmos uma vida cristã superficial. Falta de tratamento Ainda, entretanto, outro ponto negativo utilizado pelo Senhor Jesus na mesma parábola, que é a semente que caiu entre espinhos. Lucas 8,7 Outra caiu no meio dos espinhos e os espinhos, ao crescerem, com ela, sufocaram. Talvez os espinhos, enquanto os pequenos, não parecessem tão comprometedores. Provavelmente, por não parecerem perigosos, não foram arrancados. Porém, eles cresceram e sufocaram a semente da palavra, abortando o propósito divino da frutificação. Aquelas áreas não tratadas em nossas vidas talvez não pareçam, a princípio, tão nocivas, mas é apenas questão de tempo. Posteriormente, elas se mostrarão vilãs, sufocando a fé e do amor a Deus. É como se fala, né? São as raposas, são as raposinhas na vinha que botam tudo a perder, né? A queda espiritual nunca é instantânea ou imediata, mas sim um processo que envolve repetidas negligências da nossa parte. São essas mesmas inocentes negligências que podem acabar vencendo-nos depois. É por isso que devemos dar mais atenção às áreas que precisam de tratamento em nós, abrindo-nos ao trabalhar do Senhor, porque todos nós temos uma área na vida que não está... Enquanto nós estivemos aqui nessa terra, vão ter áreas que serão necessárias a ser trabalhadas e a gente precisa se entregar ao Senhor. Tem áreas que a gente reluta mais do que outras a entregar ao Senhor. Mas como já foi falado em capítulos anteriores aqui, a gente precisa se entregar porque o caminho da cruz para o discípulo é inevitável. Então, quando a gente pensa que Ah, mas é morte, mas é morrer para que essa velha natureza ela caia por terra e a nova vida do Senhor em nós, regenerada, venha aparecer, curada, restaurada. E o Espírito Santo, ele está dentro de nós, ele é o nosso... Ele é o motor girando aí, processando. E ele trabalha... Pronto, imaginem... Imagino que o Espírito Santo é um moedão de cana. E o caldo da cana é tudo o que nós precisamos para sobreviver. E a cana é a palavra, a oração em línguas, tempo com o Senhor. Ele está aqui, mas se não vem, se a cana não vem, vai moer o quê? Então a gente precisa dar ao Espírito obra-prima. O que é obra-prima? A leitura da palavra, a oração, a oração em línguas, que é o Espírito orando diretamente com o Pai. A gente precisa fazer isso porque o Espírito Santo, ele está trabalhando em nós e aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até quando o Senhor Jesus voltar. Até Jesus voltar, nós todos estaremos em obras. Cada momento são em... E a gente tem que ter calma porque cada momento da nossa vida é uma área diferente que ele está tratando. Que se ele fosse tratar todas as áreas de uma vez só, nós não iríamos conseguir. Mas ele vai... Ele é tão paciente, longânimo, misericordioso que ele vai tratando área por área. Mas a gente precisa se abrir a esse tratamento porque pode ser doloroso. Mas no final é recompensador. É por isso que devemos dar mais atenção às áreas que precisam de tratamento em nós. Abrindo-nos ao trabalho do Senhor, exigirá de nós um coração amolecido para ser moldado pelas mãos de o leiro, mas evitará um futuro desastroso. Distrações. O quarto fator de esfriamento são as distrações. Diferentemente de quem trava uma luta contra o pecado, o cristão que costuma ser enredado pelas distrações é, em geral, alguém que não tem cedido ao pecado. Ele, contudo, perde o alvo a distrair-se com coisas que talvez até sejam listas, mas roubam o foco. Tais dispersões concorrem com o que deveria ser prioridade. E as distrações no tempo de hoje é o carro-chefe. É Instagram, é WhatsApp, são vídeos sociais, YouTube, Netflix, séries, filmes, pessoas, é tanta coisa que quer roubar a nossa atenção. Muitas vezes até o trabalho para o Senhor quer roubar a nossa atenção do momento com Ele. Como tem a história lá de Marta e Maria, Marta estava fazendo para o Senhor, mas aquele trabalho estava tirando a atenção dela do que era o principal naquele momento. Há muita ocupação tem sido fator de distração para cristãos sinceros que não cederam às pressões do mundo ou do pecado, mas permitiram que o relacionamento com Deus esfriasse. E algo muito comum acontecer nos nossos dias. Algumas coisas não são erradas em si, ou seja, são naturalmente justas e legítimas. O problema é quando concorrem com o lugar de importância que só Deus deve ocupar. assim o que é correto ocupa o lugar errado. É dessa forma que o serviço prestado ao Senhor também pode ser tido como uma distração. Já vemos que os irmãos de Éfaso perderam o primeiro amor, ainda que não tivessem parado de trabalhar para Deus. Porém, até os bons motivos podem tornar-se distrações. Apenas uma coisa necessária, Jesus falou ali naquele momento para Marta. Apenas uma coisa, Marta, é necessária. Nada, absolutamente nada é mais importante. distração alguma pode mover-nos da concentração e buscá-lo. Precisamos ter cuidado com qualquer coisa, até com as boas ilícitas que podem ser consideradas bênçãos. A razão é clara, tais bênçãos podem distrair, tirar o foco que precisa estar no abençoador. Ele, em primeiro lugar, sempre. Manter a atenção nessas quatro áreas protege o amor pelo Senhor. Observá-las é útil para evitar perda ou depreciação do primeiro amor. O caminho de volta é o caminho da restauração. Foi o próprio Senhor Jesus quem utilizou o verbo voltar nesse contexto. Apocalipse 2,15 Essa porção das escrituras revela três passos que devem ser dados a fim de retornar ao primeiro amor. Primeiro, lembre-se. Segundo, arrependa-se. E terceiro, volte à prática das primeiras obras. O primeiro imperativo é o ato de recordação de lembrança do tempo anterior à perda. Não há melhor maneira de retomá-lo que relembrar os primeiros momentos de fé, comunhão e experiência com Deus. O profeta Jeremias declarou em Lamentações 3,21 Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nem sempre nos damos conta daquilo que perdemos. Uma boa forma de dimensionar nossas perdas é contrastar com o que vivemos hoje com aquilo que vivenciamos anteriormente em Deus. Isso porque algumas lembranças possuem poder de produzir em nós anseio por restauração. Lembra daquele tempo que você passava tempo na palavra, na oração, se derramava na presença do Senhor, que você ia dormir e não conseguia aquele fogo queimando em você e você falava Senhor, eu preciso dormir que amanhã eu tenho que trabalhar, tenho que estudar. Lembra daquele tempo que você era apaixonado pelo Senhor e aquele fogo era constante. Não podia passar o cheiro assim da unção que você já estava com o pensamento no céu ligado. Segundo a ação que Jesus exigiu dos irmãos de Éfaso, arrependa-se. Não basta ter saudades de como as coisas eram. É preciso sentir dor pela perda do primeiro amor. Faz-se necessário lamentar, chorar e clamar pelo perdão de Deus. É imperativo reconhecer que é mais do que sentimento. Trate-se de um pecado, falta de amor, desinteresse para com Deus e pecado exige arrependimento sincero. Tiago 4, 8 a 10 diz Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos pecadores e vocês que são indecisos purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhe-se em diante do Senhor e Ele os exaltará. Humilhar-nos perante o Senhor é o caminho para a exaltação ou melhor, podemos chamar de restauração porque Ele é inevitavelmente a consequência do arrependimento. Terceiro ponto, volte à prática das primeiras obras. É indispensável ir além. O que se requer do que recordou e arrependeu-se é o retorno às práticas um dia abandonadas. Elas têm a ver com a forma com que nós o buscávamos e como nós o servíamos. Jesus não protestou porque os efésios não o amavam mais e sim porque já não o amavam como anteriormente. O processo, porém, não acaba aí. É vital levantar o ruxo do chão, sacudir a poeira e prosseguir. Primeiro, o resgate do primeiro amor, depois, a permanência nele. Que aceitemos o desafio e sigamos cada passo necessário para entregar-lhe nada menos que amor total. Esse livro, ele lembra muito para mim, ele é muito parecido até que nada mais importa. Ele vai trazer a mesma temática, o amor do Senhor acima de todas as coisas e que a gente possa voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras e colocar lenha no nosso coração quem manda de amor pelo Senhor. De todo coração, nos sugeram sobre a e sejam abençoados. Já é a prática da palavra. da palavra.